Licença pra chegar, pra mim é maior satisfação Louro da barra vem pesado, chegando na missão Tô fazendo um som, tô com meus parceiros Seis manos rimando, só os verdadeiros Vagabundo nato, quem conhece tá ligado Pega o mic, faz um free, representa os aliados Pirituba na casa, só os cria, os quebrada Vem representando com a melhor levada Os pico fica puto, o playboy desacredita Quando vê o talento dos artistas Os meninos do gueto sobrevivem o preconceito Polícia na cola e racismo o tempo inteiro Só quem vive lá conhece a realidade Os que são sobreviventes da comunidade O hip hop reuniu, o rap é pra todo mundo Onde estou, abraçando o rap porque sempre me apoiou Tô ouvindo aqui um cidadão idôneo Só pra dizer que o rap não tem dono Acalma teu feromônio, o hype é só um sonho Cujo adjetivo pode ser ouro de todo Vem da Jamaica mesmo, com ascensão em New York Black Panthers que o diga, militância muito forte A brasileira no mel, braços abertos recebemos Escola, se fez São Bento, o rap é todo mundo mel É a vida que nasce, é o aplauso no show O rap é o funk, do futebol é o gol Também é o rock'n'roll, sistema não calou Quem não conhece, pega essa receita Joe O rap é o voto do povo, é o velho, é o novo É o que se une de verdade contra o rap mutoulo A push line na batalha, o power move do b-boy O grafite na parede, a fichação é nóis É o DJ que traz informação Mas todo mundo levanta a mão A soberba vai caindo no chão Vendo que o rap está em ascensão É o DJ que traz informação Mas todo mundo levanta a mão A soberba vai caindo no chão Vendo que o rap está em ascensão O rap é tudo no mundo, também é tudo pra mim Seguindo aquele sonho, a pegada é assim O rap muda o mundo, também várias pessoas Os parceiros de quebrada, eles não tão à toa Fazendo uma rima, trocando umas ideias Rolando um projeto, eles fazem parte dela O rap é mensagem, o rap é saída O rap é solução, que muda a sua vida Hoje eu agradeço pelo rap existir Faz parte do meu sonho, então deixa fluir O rap é meu remédio diário Mas que receita de bolo, igual um dicionário O rap é tudo no mundo, igual tiro certeiro Eu agradeço pelo rap que ele fez pelo gueto Quando o assunto é rap, nós entra em cena Segue sua caminhada e faz valer a pena Segundo aglomerado, com o time fui convocado Pelo céu predestinado, meu destino foi traçado Sagaz, leal, mortal Faço rap bem feito e seus ouvidos façam mal Atento e decisivo, na rima mais precisa Foca e disciplina, se tá na mira tira Filantra não se cria Nós é uma família, open mic, conectando lares, lugares O obscuro é o tempo que guarda todo segredo Irmão já tive medo, ó, medo de errar Coisas que acontecem aqui dentro do nosso peito Saudade de alguém que não pode mais voltar Sabotar, como é bom lembrar A estrela que não para de brilhar Exemplar, se o rap não é o crime O crime não é o rap O rap é de todo mundo e todo mundo se diverte Se tá pagando em dólar Eu rio buscar minha cara Que a concorrência é braba Fala, blá Eu nem discuto, o rap é todo mundo Bate cabeça eu ajudo Funkeiro no bumbef que veio fichar sem repúdio Sem vucu-vucu Sem truco burro Sem anotar Eu não vou roubar o mundo, não gira a sua matrix Relógio Rolex parecendo a Manetrix Toma uns bileque e já acha que é asterix Que conhece o X, mas não conhece o X Poderia namorar com aquela atriz Mas não errei do cume cune, eu sei feliz Sou os tambores, não abandonei minha raiz Romance de novela que foi parar no juiz Estilo Bunny Clyde, GF8 Na marginal as oito, escanafei o meu prime Tava voltando de um baile pra fazer outro Os seus escrotos, aqui sou um MC Então não vem aqui, me tira, me diminui Pois o mundo gira e é você que vai cair Então não vem aqui, me tira, me diminui Pois o mundo gira e é você que vai cair Licença que me apresento MC Ras Leandro, o rap é compromissão de todos E nesse corre eu aprendi Que o respeito é a chave Humildade é disciplina que mantém a irmandade 15 anos no game, o aprendizado é constante Da rima do flow da arte, nós somos militantes Opei Mike e a Rafa, 13 a minha casa Pirituba na área, o Rastafari em Brasa A música me fez livre, sou homem mensageiro Por amor ao hip hop, dia a dia eu sou um guerreiro Com meus irmãos, fortificando essa raiz A união no sem sorte para estarmos aqui O rap é todo mundo, ele mudou minha vida Quando me expresso nos versos com o coração abatida Negro rico nos riscos e vários das antigas Massimo respeito, é só pedra da família Super vilé é o terror, dando trabalho pros anjos Anda a vila, a vingança e também oitavo anjo Desculpa mãe, Jesus chorou, mantenha o respeito Naquela sala ideia é forte, ainda há tempo Suburbano, essa é a lei, o paquito sagrado Muita treta, pensamentos, é polvinho, é mato Babilão vai, gozo, trem, soldado do morro Quem conhece tá ligado, é o rap tacando fogo Muita